Na ação encaminhada à justiça do trabalho, o então pastor alegou manter vínculo profissional com a igreja durante o período em que realizava cultos e era tecladista. O religioso contou na ação que começou a trabalhar na Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo aos 16 anos. Ele era músico e obreiro, uma espécie de voluntário. Depois de um tempo, foi transferido para a Goiânia, onde assumiu a função de pastor. No processo encaminhado à quarta vara do trabalho de Goiânia, ele também disse que para exercer o cargo, teve que fazer uma cirurgia de vasectomia. Além disso, alegou ter sido acusado injustamente de adultério. Ele pediu uma reparação de um milhão de reais por dano moral. A Igreja Universal se defendeu e negou a relação de emprego. E ainda esclareceu que o ex-pastor foi expulso por agir contra as normas de conduta impostas ao cargo. A juíza da vara do trabalho acatou os argumentos da defesa e negou o pedido do ex-pastor. No entendimento da magistrada da primeira instância, a dedicação às funções foi exclusivamente por convicção religiosa. O caso foi para análise do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. O pastor alegou que a vara do trabalho impediu o depoimento de duas testemunhas que estavam indicadas no processo. Mas o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi mantida. Os ministros da terceira turma entenderam que não há necessidade de ouvir testemunhas, já que os fatos foram esclarecidos e que o direito de defesa do ex-pastor foi assegurado. Ao negar o recurso, o ministro relator, Alexandre Agra, também não considerou haver comprovação de vínculo empregatício do religioso com a Igreja.